A água que vai ser usada no consumo e também na competição dos jogos, ela foi coletada hoje para análise. A gente acompanhou essa coleta e já tem até resultado prévio. A água foi coletada nos bebedouros e refeitórios das Ocas, onde vai ficar boa parte dos índios durante a competição. Na análise de cloro, nenhuma anormalidade. O máximo, ele é bem abrangente, mas o mínimo, que é o que nos preocupa mesmo, é 0,2. Hoje, aqui, deu todos dentro do parâmetro. O mínimo está bem acima do mínimo e está bem distante do máximo. Então, está bem tranquilo o cloro aqui hoje. O resultado deve ser divulgado até o fim da tarde de hoje. A água coletada também vai ser analisada em laboratório para verificar outros pontos. Cor, turbidez, pH, são requisitos que são analisados em laboratório. Nós esperamos que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Caso não estejam, notificaremos de imediato a Odebrecht e Saneatins para que façam as adequações necessárias para o consumo humano e para banho. Além da água utilizada para consumo nas Ocas, a agência já solicitou da empresa responsável pela Central de Tratamento de Esgoto as últimas análises dos efluentes lançados aqui no Ribeirão Taquaruçu, local onde vão ser realizadas as provas de natação. O prazo dado a Odebrecht e Saneatins vai até as 3 da tarde. De acordo com a ATR, caso a solicitação de envio de análise não seja atendida, a empresa deve ser notificada. O efluente é o nome técnico-científico que dá para o esgoto tratado que é lançado ali no Ribeirão. E depois o intervalo... E aí O que é isso?